Vamos então com o Alfredo. O Alfredo tem informações pra gente a respeito de apreensão de drogas. A gente abriu o jornal de hoje falando de várias ocorrências policiais, apreensão ontem em Água Clara, na BR-262 pela PRF, mas aqui em Três Lagos nós tivemos também a apreensão de drogas. Alfredo Neto, fala pra gente dessa ocorrência agora. Isso mesmo, Ana. A Polícia Rodoviária Federal aqui em Três Lagos fez a apreensão de 9,... Agora, já já a gente vai com o Alfredo Neto. Vamos restabelecer a conexão com o Alfredo. Está sem som. 7h40 agora, 7h40min. O Alfredo Neto vai trazer mais detalhes pra gente a respeito desta ocorrência da Polícia Rodoviária Federal que fez a apreensão de drogas, desta vez aqui em Três Lagos, né Alfredo? É isso? Foram 9,2 kg de maconha apreendidos. Já já o Alfredo Neto volta então, trazendo essas informações. Não estamos conseguindo te ouvir. Alfredo, assim que estiver ok, a gente volta com você. 7h41. Vamos ver, acho que vai dar agora. Agora dá? Vamos lá então. Vamos ao vivo. Ao vivo é assim, né? 7h41. Alfredo Neto, agora sim, vamos lá. Traz pra gente informações desta ocorrência. Acontece, Ana. É segunda-feira. Ana, uma boliviana que estava em um ônibus acabou presa em flagrante com 9,2 kg de maconha após uma abordagem de rotina dos policiais rodoviários federais durante a noite deste domingo, já se encaminhando para a madrugada de segunda. Durante as fiscalizações de rotina, os agentes da PRF abordaram este ônibus que fazia a rota Campo Grande-São Paulo, quando durante a entrevista com os passageiros para saber de onde eles estavam vindo, para onde eles estavam indo, uma boliviana acabou demonstrando nervosismo e acabou ali chamando a atenção dos policiais rodoviários. Durante checagem na bagagem dela, os policiais encontraram 9,2 kg, 9,2 kg de maconha, vários tabletes. A mesma confessou aos policiais que teria pego a droga em Porto Quidjarro, na Bolívia, e levaria até São Paulo, capital. E por esse transporte, esse serviço de mula prestado ao tráfico de drogas, ao crime organizado, a mesma iria receber mil dólares como recompensa pelo trabalho criminoso. Convertidos em reais, daria aproximadamente 5 mil reais. A mulher recebeu voz de prisão, foi trazida para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento, aonde foi autuada em flagrante e já segue no presídio de segurança feminino aqui de Três Lagoas, aonde ficará à disposição da Justiça. O entorpecente foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, junto com os documentos e celulares da mesma, para que seja aberto o inquérito e os policiais também consigam identificar quem são os vendedores naquela cidade boliviana e quem são os compradores na cidade paulista para tentar coibir essa comercialização de entorpecentes e continuar esses criminosos utilizando as estradas do Estado como corredor para o tráfico de drogas. Zene.